Salve família do YouTube, vlog novo começando para vocês, prazer para quem é novo neste canal, eu sou o Misael, eu sou a Jéssica, e você? Eu sou o Enio, vídeo novo, vlog novo começando para vocês, deixa aquele like, seu comentário, porque é 1h15 da manhã, e nós vamos fazer o que? 1h15 da manhã, o meu está dando 1h13, mas é esse horário aí galera, estamos na onde? Chegamos no supermercado, e esses supermercados, é diferente, ele é 24 horas, E a gente vai fazer o que? Estamos sem nada na nossa casa, rodante, andamos um monte, mais de 300km, nós vamos fazer compra de madrugada, porque eu gosto do que? Eu gosto de mercado, ai meu Deus do céu, vamos fazer compra de madrugada galera, porque a gente está sem nada e precisamos comprar algumas coisas para nossa casa, nem para tomar café, nem para nada, acabou tudo, geral, Então, chegamos aí no Tchango Mais, esse poço, esse mercado aqui, a gente dormiu da outra vez, ali na parte de baixo tem uma torneira, tem muito pernelo longo também, Mas, a gente já dormiu, passamos por aqui, né meu amor? A gente precisa comer, então dessa venda vai enfrentar os pernelo longo pra poder comer. Então, bora ali, para dentro do mercado, olha só, só para vocês terem noção do que que é pernelo longo, olha aqui ó, olha essa janela, olha essas paredes aqui gente, ó. Acho que está fechado. Olha aqui, está fechado? Amor, não querem deixar nós entrar, meu amor, deixa eu ver. Eu acho que a única entrada é por lá, vambora, dá a volta do outro lado lá. Bom, então é isso aí, Dona Maia se comportando bem, para quem viu no vlog de trás lá, ela com aquela esbarulheira no rolamento e tudo ali, depois que nós mexemos, seguimos viagens e ela veio perfeita, muito boa, muito tranquilo, graças a Deus. Então, eu tenho meus rolamentos ali reserva, mas eu não acabei nem trocando, a única coisa que eu preciso fazer é comprar uma chave, eles estamos atrás dessa chave, para mim poder arrancar o almoço imédio dela, que é uma chave estriada lá. Bom, então finalizamos as nossas compras noturnas, compramos isso aqui ó, arroz, carne, uma frutinha, água. Bom, arroz, só pode comprar três pessoas, vamos comprar mais pacotinhos e é de 500 gramas, galera. O pessoal está trabalhando até a noite aqui. Ó, e aí compramos algumas verduras, tomate, alface americano, é... Lá na Kombi eu mostro certinho para vocês quem a gente comprou. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia gente. Bom dia família. Bora de estrada mais um pouquinho, a gente vai andar menos, quantos quilômetros quiser, amor? Hoje estamos aí a 174 quilômetros, vamos até Rosário, amanhecemos bem, dormimos tranquilo, descansamos, e agora saindo ali do mercado, vamos tocar sentido a Santa Fé, 174 quilômetros. Aí vamos parar por lá, achar um lugarzinho para nós ficarmos aí, porque é domingo, é final de semana. Vamos tentar adiantar mais um pouquinho da viagem. A gente não quer rodar mais tanto igual a gente estava rodando nos últimos dias. Vamos sair, então vamos conhecer um pouco de Rosário aí, se bora. Passando agora pelo centro aqui de Santa Fé, essa daqui é a cidade de Santa Fé ao lado do Paraná. Cidades grandes, estamos passando aqui por cima de um rio, cidade grande. Tanto aqui em Santa Fé como em Paraná, onde passamos pelo túnel lá debaixo da água, né? Isso é um lugar, cidade bem grande galera, cidade bem grande mesmo. Mas vamos tocar direto aí em Rosário, acho que deve ser um pouquinho menor. Aí é onde nós vamos passar o nosso dia por lá. Valeu irmão! Brasil! Vem de Brasil para conhecer a Argentina! Valeu! Brasil! Nosso primeiro pedágio depois que entramos na Argentina. Primeiro não. Segundo. Vamos ver se esse vai ser por altura também. Vamos ver se eles vão cobrar por altura. O outro lá, vocês viram? Aqueles cobraram por altura, né, aqueles cobraram meio que por altura do carro Então, né, mas depois eu fiquei pensando Ah, é aqui, telepasse, bom, manual e telepasse Depois eu fiquei pensando naquele pedágio Era 300 pesos por metro, né Por que ela cobrou 1.300 pesos? É verdade, né Porque se a Maia tivesse 3 metros de altura, seria 900 É, vamos ver aqui agora Olha lá Quanto, então? 900 Lá a cara cobrou a Maia mesmo Aí, ó, aqui deu 900, galera Como se por aqui se calcula 3 metros a Maia 900 que é aqui, graças É, eu tô falando que ela tem lá, ela cobrou a Maia Ela cobrou mais a Maia, a Maia, a gente tá achando que a Maia tem 4 metros, Fia Porque esse aqui, na verdade, daí ela achou que tinha 4 metros e 100, vamos dizer Porque ela cobrou 1.300, né Que ali na plaquinha também tava, é, dois aspas 300 E ela calculou 900? Ah, esse daqui, né Aham Eu tenho que ficar pensando nisso depois da noite Estranho Simbora, vamos andar mais um pouquinho, 143 km pra chegarmos ao destino nosso aí Aproveitando então que nós pegamos a estrada hoje, não era a intenção, mas pegamos O Misa vai aproveitar e dar um feedback pra vocês de como ficou a direção Bastante gente mandou lá no Instagram e no Youtube também, que agora já rodamos mais de 1.700 km com a direção, dá pra falar E aí amor, como tá a direção? Agora tô com um pão perijoada, agora tô só aqui ó Só curtindo o rolê, a vista na paisagem, será que você é um monocul passando aqui, gente? Ó, agora você tem que olhar pro mundo É Agora vai curtindo o rolê de Buenas agora, ó Só com a mão Aqui tem a mãozinha pensativa, dá pra você curtir a viagem pensativa Dá pra você curtir a viagem pensativa Dá pra você curtir a paisagem sinistro Dá pra você curtir a paisagem com a família Dá pra você dar um de maloca Chique show lá Foi esse cabelão Então é isso gente, foi assim que ficou a direção Paramos aqui pra abastecer a maia Faltou gasolina, amor, ou é porque não tem posto? Não acha posto, né? Muita... Mas tem muita rota aqui na Argentina Que é quilômetros distante de cidade Você anda aí 100, 150 km, 200 km Já andamos quase 100, né? Sem achar nenhum posto combustível Então como a gente tem uma reserva, né? E o pessoal fala muito porque que eu fico fazendo isso aqui Abastecendo isso aqui, explica a situação, meu amor O nosso tanque tá furado, só cabe... Só lá pra colocar agora 30 litros lá Se colocar mais de 30 ele vaza Então a gente coloca 30 lá e 20 no galão Pra ser o resto do nosso tanque Daí como não achamos nenhum posto aqui pra abastecer direto no tanque Vamos ter que usar o do galão Outra parada aqui na pista aqui Encontramos um galão jogado Gasolina? Quantos litros aí? Tá rachado Ah... Tá rachado? Não deixa quieto então É um óleo, né? É... Achamos que ia ganhar um galãozinho de água, né? Podia ter a mangueirinha pelo menos, né? É... A nossa tá começando a rachar já E nós estamos sem aquele galão nosso Galera, eu usei pra sair da Argentina da outra vez pra pôr gasolina E só perdemos a tua, né? Entendeu? Não dá certo Aquele ali é 10 minutos, parece Tá bom É... Tentamos comprar até vindo do Brasil pra cá Mas em nenhum lugar tinha aqueles galão de ar lá A gente busca água Porque quando a gente tá em algum lugar Que a torneira fica muito distante Aí eu vou com o galãozinho buscar água lá e tal E ajuda bastante Só que agora estamos sem lugar Música Chegamos então na cidade de Rosário Na província de Santa Fé Provavelmente vamos passar a noite aqui hoje Vou mostrar o porto ao lado aí, ó Vou mostrar o porto da cidade pra vocês, ó Aparentemente uma cidade bem grande Estamos indo no ponto do Yoverlander Vamos ver se lá dá pra dormir E do lado do porto, ó Tem um lugarzinho que o pessoal vem tomar o mate Bater um papo E é por aqui que nós vamos dormir Só achar um estacionamento que não seja desse aqui, ó Na rua seguinte que eu cometo Mas, ó O pessoal tá com família tomando mate Tá tendo uma prova E é assim que eles passam o domingo aqui na Argentina Todas as cidades que nós já passamos É esse mesmo costume que eles têm Pegamos no parque Bora andar um pouquinho Olha pra frente, Jozô Olha certinho, tá? Bora brincar aqui um pouquinho no parque com o Jozô O lugarzinho aqui é muito legal, galera Muito legal mesmo Demorou pra gente achar um estacionamento A gente coloca na parte de baixo ali A Ana Jéssica tá organizando a casa Ela arrumando algumas coisinhas E eu, Jozô Vamos andar Vamos mais pra frente ali Tá tendo feirinha aqui também, ó O pessoal de boa Muito prédio aqui, galera Muitos prédios Vou mostrar pra vocês ali os navios também Do lado ali Que vem do porto, né? Isso aqui não vai dar pra andar não Vamos voltar Aqui parte de feirinha Artesanatos Olha aí que lindo, ó Paramos a Cominha Maia lá embaixo, ó Olha lá a Cominha Maia Vamos andar um pouquinho aqui Vamos andar, Jozô, só um pouquinho? Agora Olha que legal, olha lá Cintas de couro Olha a porta, que legal Chaveiros, pulseiras Bolsas térmicas assim pra pôr garrafa de mate Que eles usam muito, né? Que parece... É, chaveirinhos Que legal Parece um motorhome ali Olha esse aqui de caricatura, Jozô Oi Caricatura Legal, né? Ah, tem muita coisa aqui nessa feirinha E fora essa parte aqui Lá pra baixo tem mais uma outra Aqui, ó Tirar uma olhada A verinha de natal Tudo feito em espelho, vidro, né? Gostou? O que você achou do lugar? Pode Foi de bola, né? A única coisa é que tem perna longa Muito Mas aqui em todo lugar Mas aqui em todo lugar a gente tá passando Os perna longa estão com força, né? Tá mordendo aí? Muito Muito, né? Vamos andar mais um pouquinho por aqui, galera Mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui Olha que legal Os magos Olha os magos, que legal Bonito, né? É Legal, né? Muito legal esse artesanato Olha, tem mais gente com os outros artesanatos por aqui E, ó Tem arte de rua também Que é muito legal O pessoal fazendo a apresentação Lá embaixo tinha mais, ó Colocam a música ali Faz uma apresentação O pessoal tá assistindo Gente, como vocês estão vendo, ó Muito família As criançada brincando Que bola Tá vendo? Muito legal mesmo Bora andar mais um pouquinho, ó Mais alguns artesanatos Olha esse aqui do Homem de Ferro Que legal Ó Meio que luminária, né? Bonita, né? Bonita Vou falar um pouquinho pra vocês aqui de Rosário Do Porto, aqui de Rosário, né? Conversando aqui agora com moradores Já que veio conhecer com o Miyamaia, né? Nós batendo um papo ali Esse Porto aqui, ele recebe alguns navios que vêm de fora Consegue dizer aí, filho? Já vou ligar pra você andar E esses navios ficam ancorados aqui na frente Como a gente mostrou o Porto pra vocês Olha lá, ó Os navios ancorados Vêm de San Lorenzo Alguns azeite produzidos aqui, galera Em San Lorenzo A uns 25km mais ou menos E trazem até esse porto aqui Onde é exportado aí Pro mundo afora Fora isso também Alguns tomates também Que são produzidos aqui Que ele falou na região E grãos, enfim Vinha muitos outros navios de fora Só que agora é mais aqui Parte do navio mesmo de Da Argentina que vem mais aqui Que exporta, faz essa parte de exportação, né? E aqui na beira aqui que legal A galera pescando aqui, ó Legal, né? Já pegou um já, ó Vamos ver se eu preparo Ficar mais uns dias aqui Vamos ver se a gente prepara Nosso mulinete aí pra nós pescar, né, Zô? O que você acha? Parece que a gente está risco Pra tentar pegar um ou não? Pegar, mas não vamos pegar, né? Tentar, né, Zô? Vamos andar aqui mais na beirinha aqui Mostrar pra vocês um pouquinho mais Aquele sepordo da galera Que está aproveitando e pescando aqui Outra informação legal também É que aquele túnel que passamos Que ele é submerso, né? Que ele é por baixo da água lá Antigamente não tinha esse túnel, né? Esse túnel é recente E aí tinha Saía daqui, galera Um barco que fazia A ligação da cidade Então o pessoal queria ir lá Pro lado do Paraná Aí pegava Como se fosse a balsa, né? Pegava a balsa e atravessava Pro outro lado do rio Esse rio de extensão aqui Informação do nosso amigo daqui Falou que é um dos maiores Do mundo de água doce E eu não sei se tem isso Porque sempre tem aquela coisa De informação de um lugar E você vai puxar de outro Também é a mesma coisa Mas ele é bem fundo esse rio Vocês vão ir atracando o navio E o nome desse rio É rio Paraná Aí, ó, que legal E a galera fica toda aqui, ó Demorou pra gente Achar um estacionamento Andamos, fomos lá na frente Voltamos Mas graças a Deus conseguimos Ali na frente Está tendo um evento A gente vai passar lá E mostrar pra vocês Um pouquinho desse evento aí Bora ligar essa motoca aí? Bora! Aqui é a parte do Mercadão Frutos e culturais Tem artesanatos Algumas coisas A gente vai andar lá dentro Depois mostrar pra vocês Lá de cá Mas a gente pescando aqui Galera, hoje Essa beira aqui, ó Do lago aqui Do lago não Do rio, né? Todo mundo aí pescando, cara Que legal Que legal Bora andar um pouquinho Depois vamos lá dentro Mostrar pra vocês um pouco Ali da artesanato Que tem ali dentro ali Que é bem legal Anoiteceu por aqui E junto com a noite, galera Nossa, olha que vocês falam assim Ah, esses pessoal ficam reclamando demais Não é não, cara Os pernelongos daqui É de matar Meu Deus do céu Tem muitos pernelongos atacando nós Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que fica durante a noite Esse lugar, cara Tem uns LED Que clareia lá em cima E coloca lá A cor da bandeira Da Argentina Olha que lindo que fica Esse Aqui é um memorial, galera Que tem Olha que lindo que fica Aqui durante a noite, ó E ele fica piscando as cores Da branca, né? E azul Bandeira da Argentina O pessoal já do artesanato Já estão recolhendo Já saindo Ficando mais vazio O parque agora à noite Na parte de baixo Aqui está tendo Um festival Ali o que vocês estão olhando aqui É uns canhão também Que quase em todas as praças Tem um memorial aí Falando um pouco Das ilhas, né? Que teve aí A gente mostrou pra vocês Aí num outro vlog nosso aí Que cidade Lindíssima, né? Muito lindo Ali eu não sei certinho Daqui não dá pra ver Não sei se é uma catedral Ou se é um... Ah não, catedral já dá pra ver A catedral é essa daqui, ó Bonito demais aqui Durante a noite, né? O fluxo do trânsito Os pernelongas atacando Tá demais os pernelongas, né? Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Um pouquinho daqui Que vocês conseguem filmar Um pouquinho aqui, ó Olha que lindo Que é isso aqui Rosário Lindo demais, né, galera? Olha Tem mais alguns canhão também Trenzinho pra fazer o passeio Durante a noite Olha que legal Bonito, né? Vamos ver se a gente consegue Dar uma pernadinha até na igreja Vou mostrar um pouquinho Pra vocês aqui agora à noite Tá bem iluminado Tá bem bonito, ó Ali tá escrito ali, ó A pátria e a sua bandeira Olha que lindo que é isso aqui, gente Olha Lindíssimo, né? Algumas esculturas bem bonitas Rio Paraná Como faz a divisa entre Entre rios e Santa Fé Bora subir aqui agora Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho Essa parte aqui, ó O Zozozão não para de berrar o boi dele ali, ó Não para de berrar esse boizinho dele aí Parece um Um boizinho berrando Aqui o lado de cá mais uma outra praça Travessamos a pista O lado de cá tem mais uma outra praça Bem bonita também Bem arborizado Cara, gostei dessas luzes ali, ó Lindíssimo isso, olha Ela fica passando as cores, né, ó Bonito, né? Vamos lá, lá embaixo na igreja Olha só Que lindo isso aqui Bora andar mais um pouquinho pelo calçadão Até chegarmos ali na catedral Que lindo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau passando aqui agora mostrar para vocês essa parte aqui ó que é bem antigo a primeira escola paroquial de Vila do Rosário que tem um monumento a estrutura até hoje aqui construída ao lado aqui da catedral e olha essa catedral galera deixa eu mostrar para vocês só mostrar aqui ao lado aqui tem vários prédios aqui ainda na construção na época né a praça uma praça bem bonita que já é outra praça já aqui ao lado também mais uma outra construção lindíssima então vamos aqui ó mostrar para vocês aqui catedral um pouquinho dessa catedral incrível tá aberto ali agora aparentemente vai estar aberto vou mostrar para vocês tá aberto ó Maria do Rosário Missão por La Paz tá dando uma missa agora eu vou entrar agora lá dentro lá galera tá tendo uma missa né aqui a frente nossa é bonita quer ver lá é bonita linda vai lá ver pra você ver olha a parte da praça olha lá de uma cafeteria embaixo aqui desse prédio gigantesco hoje Rosário tem aí mais de um milhão e trezentas mil habitantes aqui em Rosário galera gigante esse lugar né Zô gostou de turistar por aqui vamos voltar para a nossa combinha agora a gente vai ver se nós vamos dormir ali mesmo porque tá com bastante movimento só tendo até um evento do lado lá um show do lado lá e os pneu longos tá atacando gente muito calor mas a gente vai mostrar para vocês se vamos dormir lá ou não o e 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 depois de dar um olhezinho no centro Bora voltar para nossa casinha amanhã nos espera e já anoiteceu bastante agora já tá aí também já nove e meia já vamos preparar alguma coisa para comer e e e e e bom dia família bom dia meu povo amanhecendo por cá hoje dia de correria tenho que trocar o óleo da combinha na maia já venceu estamos aí uns oitenta quilômetros mais ou menos vencido já e 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 quente, abafado, venta pouco, bastante perna longa aqui galera, mas faz parte né, a cidade é muito bonita por sinal, lugar bem turístico, bastante gente, aqui onde nós passamos a noite, aqui atrás o negócio da bandeira né, olha que legal, atrás da igreja, aqui ao fundo da igreja, estamos indo ali agora trocar o dinheiro, para a gente poder trocar o óleo da combina maia e fazer algumas coisas que também seguir o nosso trecho, seguir nosso roteiro aí, pegar no frio mais rápido possível, isso não consegue pegar o frio, ali na, ali, frio é vida, alguém fala que gosta de calor, não sabe o que é bom na vida, ali de pernelongo, a noite, meu Deus, mais choveu, e aí nós não conseguimos ficar com bateria, nós estávamos sem bateria, não conseguia ligar o climatizador, tinha que dormir com a janela aberta, aí acontecia o que? Entrava pernelongo, no frio a gente coloca uma roupa, ajuda, faz um café quente ajuda, faz uma comida quente, eu tenho muito mais disposição para fazer as coisas no frio, o calor não tem o que ajuda, gente, você tá maluco, olha, se tudo que o pernelongo tirou de mim de sangue, ele tivesse tirado de gordura, hoje era para mim estar uns 20 quilos mais magro, porque o bichinho fez a festa em mim essa noite, machucou tudo, Zozó tá com as costas tudo cheio de vergonha, é Zozó, doando um pouquinho de sangue até aqui também, coitado, é, faz parte, bora ali então, e trocar o dinheiro e subir, é para ficar para a história, mas de uma noite só, né? O centro bem movimentado aqui, aqui ao lado do Banco da Nação da Argentina, é, já passamos ali, conseguimos trocar o dinheiro, deu uma trabalheira porque estava fora do sistema, né? Dessa vez deu trabalho, nossa, deu uma trabalheira, galera, ficou fora do sistema ali, não dava certo, mas já ficamos preocupados já, mas graças a Deus conseguimos resolver isso aí. Para organizar a nossa casinha, chegamos aqui, esse foi o lugar onde passamos a noite, olha aí que lugarzinho, show de bola, tranquilinho, é, em frente aqui à Praça da Bandeira, é, ao lado ali a parte do Porto, eu já mostrei para vocês isso aqui ontem, né, galera? O lugar aqui é muito show de bola, muito tranquilo, só tirando, que é bem quente mesmo, e pernelongo, fora isso aí, o resto é de boa. Bora organizar a minha temática? Tirando que a gente está com sede, a gente precisa encontrar aquela água da coca, que eu falei para vocês, da outra vez que a gente estava na Argentina, que é a única que dá para tomar, né, amor? É, a que nós temos aqui, não tem condição. Eu comprei uma ontem, como é o nome? Glaciar. Glaciar, ela é bem salgada. Também é salgada. Eu não sei, porque eu queria saber muito por que as águas daqui são salgadas. Mas ontem, quando eu fui comprar, eu percebi uma diferença nas garrafas, elas são escritos excesso de sódio nas garrafas, então significa o quê? Que são salgadas. Aquela da coca que a gente compra, ela não é uma água mineral, ela é escrita água de mesa envasada. Então quando você compra, está escrito água mineral natural, ela tem sódio, que daí é o sal. A dica para vocês. Então bora se organizar. Eu vou ligar a internet bem rapidinho aqui agora, só para a gente colocar a localização. Vamos passar na onde? Vou passar no Carrefour, porque eu quero comprar umas coisas que eu quero soltar, já a primeira receita de Natal para vocês. E o Misael vai passar a trocar o óleo da Marla. É isso aí. Olha que legal, a gente colocou aqui a Starlink, ela funciona tanto no 12 quanto no 110, né, 220. Aí ela sobe para cima, galera, ela fica pairando assim no ar, um tempo, até achar o satélite. A hora que ela acha, daí ela direciona a antena para frente do satélite e aí já fica funcionando a nossa internet. Está ajudando bastante, porém, como a gente falou, a gente só está com uma bateria. Então durante a noite nós estamos sofrendo, porque a gente não consegue ligar a Starlink para ver vídeo ou fazer um trabalho, nada, né. Quando não tem água, bebe veneno. Então vamos de veneno. Então é isso aí, espera ela só funcionar aqui, colocar no GPS. Gente, essa garrafa de um litro e duzentos de Gatorade, nós pagamos quinhentos pesos, não dá dois e cinquenta. Grandão, um litro. Um litro e um litro e duzentos. Show. É isso aí. Então é só nós organizar, tirar as bagunças aqui, passar para trás e marcha aí para o mercado e depois... O que você vai fazer no mercado? Vamos comprar uma coisa da receita? Eu vou... Eu vou no mercado, amor. Mas quem você quer saber o que eu vou comprar no mercado? Eu simplesmente vou ao mercado comprar algumas coisas da minha necessidade. A gente quer gravar... A gente quer gravar um vídeo bem legal para vocês aí de receita para o Natal. Então vem acompanhando que vai daqui uns dias. Vão estar soltando no canal aí, então vai vir várias receitinhas. No Instagram, a gente vai soltar lá, inclusive. Mas a gente foi no mercado aqui, é dia que vocês acompanharam de madrugada. Foi em cima aí. E daí o Misael saiu pegando as coisas. Aí ele acha que uma casa sobrevive só de batata e carne, porque foi o que ele comprou. Não, a gente comprou bastante coisinha. Você não mostrou isso aí, né? O que a gente comprou? Não mostrei. A gente comprou arroz, carne, legumes. Compramos o detergente que eu precisava. Só que agora eu preciso comprar o quê? Shampoo, condicionador, sal, macarrão... E antes de partirmos aqui da Praça de Rosário, que por sinal é muito linda e vale muito a pena conhecer, a Jéssica estava pesquisando aqui um pouquinho sobre a história, sobre a cidade, né, meu amor? É isso aí. Fala um pouquinho para nós aí. Inicialmente, Rosário era uma pequena vila que servia como apoio para os viajantes que iam para o interior do país. E ela foi se desenvolvendo tanto que atualmente ela é a terceira maior cidade da Argentina. Ela possui 1,2 milhões de habitantes. E eles ainda permanecem com bastante arquitetura histórica e com espaços culturais, além de ser um importante centro educacional e universitário do país. Então era uma cidadezinha muito pequena, que por ter o Rio Paraná aqui do lado, que é onde o Miguel mostrou para vocês ontem, era ponto de apoio para os viajantes, tanto pelo quanto por terra. E hoje ela se tornou uma das maiores cidades, então, da Argentina. E eu acho que é a maior cidade que nós já passamos da Argentina, com 1,2 milhões de habitantes. É a maior, né amor? É. Ontem, conversando até com seguidores, com pessoas que veio conhecer a Kombi Amai aqui, já se passa de mais de 1,3 milhão, amor. Então já está bem maior, é pelo último IBGE. Então a cidade é muito grande. Apesar de que a gente estava pesquisando, galera, sobre segurança, que ainda tem um ponto fraco em parte de segurança aqui na cidade. Acho que quase em todos os lugares que a gente passa, né? Hoje, aqui nessa parte do Porto, a gente falou para vocês, até conversando com um rapaz aqui ontem, onde vem muita exportação, sai e vem exportação de todos os cantos do mundo. É isso aí? Aqui, até porque ela é uma das principais cidades que gera a economia da Argentina. Aqui a maior produção deles é a criação do gado. Então ela é conhecida por ter produção da carne bovina e trigo. Então a maioria dessas duas coisas saem aqui da cidade de Rosário e distribuem para o resto do país. Então eu vou no mercado agora e vamos ver se aqui, então, a carne bovina é mais barata por ser aonde está a maior concentração dos gados. Então é isso aí. Se embora, estrada. 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 Eu quero te facer. Já entendi. Se embora, estrada. Se embora, estrada. achamos uma loja de Lubricenter aqui, aqui o óleo é chamado de azeite, parei a Kombiamaia aqui no poço para calibrar o pneu, já aproveitar ali para comprar o óleo, para a gente trocar o óleo da Kombiamaia, pegando azeite da marca GURF, eles tem aqui também o IPF, mas é a granel galera, ele bomba aqui, sai o óleo, vou levar esse aqui da GURF, marca GURF, dois e meio desse aí, é o que eu vou fazer para trocar o óleo da Kombiamaia, não tem outras marca aqui, comprei ali o óleo da marca GURF, eles colocam em qualquer garrafa mesmo, aqui está 5W30, mas não é isso não, é o granel, é complicado comprar assim, mas enfim é o que tinha Acomentador Fondo da GURF, e com uma 별 feira a oportunidade do AIGIGAlles em MELITA, não é isso não resolve não, Steam!! sim,�andador Fondo! Acomentador Fondo AEGEME Bom, depois de comprar o óleo pra Maia, estamos atrás da água pra gente beber. Fomos em outro Carrefour ali, não tem também dessa água, só tem a mesma que eu comprei ontem. Uma curiosidade, podemos falar de todas as cidades que passamos na Argentina, é que a rede de Carrefour aqui, falta produtos né amor? Sim. As prateleiras deles assim, é vazia. Todos que nós passamos, não tem produto, é estranho, é muito estranho isso. Deixa a gente confundir, tá acabando o produto, a rede tá falindo, eles não abasteceram, eles não abastecem o que é né? Fica ao certo o que que é né? Fica um ponto de interrogação na nossa cabeça. Agora estamos indo então, estamos indo ao supermercado Veia, que é uma outra rede que tem aqui, onde a gente encontra a água. Abastecido aí a combinha Maia, aproveitamos também pra trabalhar agora, editar vídeo, paramos aqui na conveniência do posto gente, muito calor aí, foi lá pra dentro lá, aproveitar o ar condicionado do posto ali. Já editamos o vídeo, já subiu no canal, já tá tudo certinho, então a gente vai seguir viagem aí, tá bom? Ao nosso destino onde queremos chegar, que é Newquem, estamos a 1.500 e poucos quilômetros, então a gente tem que adiantar um pouquinho também a nossa viagem, que a gente quer pegar logo a mente, a Ruta 40 e começar a pegar logo a parte da Patagônia, que é o que viemos pra Argentina pra finalizar o nosso rolê da Patagônia, começa em Newquem, a gente dali quer seguir sentido a Ushuaia aí, beleza? Então, simbora andar mais um pouquinho hoje, não sei aonde vamos parar, qual é o nosso roteiro e a gente vai gravando pra vocês aí, tamo junto, simbora. Dá uma olhada aqui no naipe das casas que tem por aqui, galera, ó, chalézinho e alguns lugares são tipo uns pubs, né, um restaurantezinho, ó, bem legal, cara, bem legal esse lugar aqui, bastante casona, né, ó, estilo americano assim, ó, muito legal, estamos na saída hoje e já na cidade. Depois de muita demora, encontramos, e olha que nós estamos pesquisando desde Rosário aí galera. Por que você vai colocar 80? Porque na verdade eu queria o de 50 né, que é o que andamos, mas não tem, então vou colocar de 80 que é o de caminhão, que é o de vano que o pessoal comentou. Eu vou colocar ele aqui, porque eu já não queria colocar esse negócio de verdade, e tem os olhos rios para o pessoal comentar, Zé eu te avisei, estava preocupado, é verdade galera, só que eu não quis colocar esses negócios aqui, porque nossa, eu acho que de verdade é uma segurança que eles falam, que é para o carro te enxergar, irmão, o tamanho desse negócio aqui, acho muito feio esse trem aqui cara, feio, 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 mas como não tem jeito né, então bora colocar esse negócio aqui para não levar outra multa né, Se colar esse do ladinho, acho que aqui fica melhor né amor, o que você acha, você acha aqui ou pensei aqui em cima também? Fica feio em qualquer um dos dois lugares, então põe aí que eu acho que fica menos feio, menos feio né, vai ser aqui então. Estamos na cidade, acho que faz parte de Rosário aqui né, na cidade de Purato, mostra aqui ao lado aqui. Purato, parece uma praça bem gostosa, porém tem pernelongo também, então vamos seguir mais um pouco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cozinha aqui, bem pequenininho, aqui talvez era um posto, tem só uma bomba ali agora, cidadezinha mais de interior né, A gente viu bastante plantação pra essa região de milho Vimos gado E muitas coisas aqui em vende, ó Talvez a cidadezinha não se desenvolveu muito, né? Ó, uma praça pro lado de cá São Forte É bem pequenininho aqui, ó Olha o tamanzinho disso aqui, ó Um vinho, parecendo um distrito, né? Ó Um barzinho O pessoal ali tomando uma geladinha Bem pequenininho Cidadezinha assim que eu gosto, bem empacata mesmo Cidadezinha de interior Eu confesso pra vocês que eu vou pra cidade grande mesmo Pra resolver os BO Depois que nós resolvemos os BO, nós corre pra isso aqui, ó Olha lá, letreira ali, ó São Forte Aí tem aquele negócio lá de Armazenamento de grãos, né? Cidadezinha de interior mesmo, ó Legal, né? Você gosta assim, não? Sim É os melhores, né? Ó, a carniceria ali, casa de... De carne Bem pequenininha, dois sinaleiros na cidade Aí acabou As casinhas aqui é legalzinhas, as casinhas, ó Bem baixinho do murinho, né? Aquelas cidades mais tranquilas E aí E aí E aí E aí Estamos comentando aqui que as cidadinhas podem ser pequenas, mas as praças são bem bem cuidadas, passamos por umas ali bem bonitas, bem cuidadinhas, só não estamos achando um lugar para dormir, mas todas as praças bem com a grama paradinha, bem cuidadinha. Tem que ver os coletivos, desse lado vai ter os coletivos. Achamos a cidade para dormir, vamos dormir num posto de combustível que tem ali, um posto que está sendo construído, porém a gente continua na saga da água. Então pedimos informação aqui para um senhor, ele vai levar a gente até um supermercado que tem aqui e tomara que a gente encontre essa água da Coca, porque as outras é impossível mesmo tomar. Então você que está vindo aí do Brasil de motorhome, traga água, a água passa na fronteira, nós vacilamos, não trouxemos. A água deles aqui é muito salgada, muito salgada mesmo. Mas para a gente aí no Brasil que toma água mineral sem gosto é muito difícil. Mas eu fui comprar num quiosque ali e o rapaz me explicou. Aqui na Argentina eles são acostumados a tomar água saborizada, que no caso seria o H2O que a gente toma aí de limão. Então eles quase não consomem essa água mineral, então por isso que para eles é indiferente a marca, essas coisas. E se eles consomem é da Coca-Cola. E a gente descobriu essa da Coca-Cola que é a única que não tem gosto, porém é mais lá para a Ruta 40, mais lá para a Patagônia. Então é difícil achar por aqui e a gente está nessa saga. Então você que está vindo, traga a água mineral da sua preferência. Olá. E a gente achou um Fio de Deus aqui, olha. Apesar de ser pequena a cidade, a gente já perguntou, ele não achou esse mercado, né? Então ele está levando nós. Mandando a gente seguir aí para levar nós até o mercado. Entardeceu por aqui, esse aqui vai ser o posto aonde vamos passar a noite. Conseguiu uma água ali ó, mexendo a caixa d'água da Cominha Maia. Vamos encostar aqui para o fundinho aqui do posto aqui. Aí nós descansamos e amanhã seguiremos o nosso destino. Nós estávamos para chegar em uma cidade a 200 quilômetros ainda, mas já são 8 horas. Então a gente acabou optando a ficar por aqui mesmo, descansar e não pegar estrada à noite. Por último dia a gente pegou muita estrada à noite e não foi muito bom. Então passa a noite aqui, descansa e amanhã cedo nós levantamos e seguiremos marcha. Esse posto aqui era um antigo posto ESSO, nem sei se tem mais posto ESSO, olha lá. ESSO posto. Antigo, né? Isso aí. Bora então pegar uma água e tomar um banho. E depois da janta arrumamos um amigo igual salsicha, olha aqui. Ele chamou o Misael para brincar, olha lá. Vai caramelo. Ele chamou, né Misael? Vamos brincar. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe. Arriba. 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 Então com o ventiladorzinho ligado, com os negócios ligados. E ontem eu tive que ligar a internet um pouquinho para poder ver meu vídeo se estava certo no ar, né? Enfim. Então ficamos sem energia, agora sim tive que correr pra trazer lá para aqui. Para debaixo aqui do sol. tá aí carregando, estamos aí dando uma conferida na nossa internet, e o que que eu vou fazer? já arrumei esse galão aqui jogado ali, no pátio do posto, eu comprei como eu mostrei para vocês, o nosso óleo não é 5W30, tá bom galera? é 20W50, porém, como eles vendem aqui a granel na Argentina, tem aqueles tunéis grandão assim, eles vendem a granel, e aí eu comprei, paguei 2.700 pesos no litro, aí eu comprei a quantidade exata aqui da Kombi Amaya, para me substituir, eu comprei da marca GURF, eu não sei, nunca ouvi falar, da outra vez eu usei o Supermobile 20W50, que é esse que está até aqui, usei também Lubrax, entre outros, mas aqui a gente não encontrou, encontrou óleo do IPF, e encontramos esse óleo da GURF, só que daí não deu para, tive que comprar esse GURF, IPF eu não arrisquei não, então vamos cambiar, como eles falam aqui, trocar esse óleo, e vamos ver, se qualquer coisa der errado, eu vou trocar por outro, o que foi? Temos um caramelo desde ontem, grudou de nós de caramelo, mas precisa comprar mais ração, acabou nossa ração de dar para os cachorros na rua, aqui é caramelo, peguei uma garrafa pet, enchi de pedrinha aqui, que eu jogava a garrafinha ontem, a gente estava leve, não ia longe né, olha lá, vamos, vamos, da tensão, da tensão, se vai! Ai meu Deus do céu, nós não temos cachorro, porque não tem como a gente carregar um cachorro galera, a gente queria mesmo, a Jéssica queria um cachorro, mas não tem condição de carregar um cachorro, já estamos em três na combinha, mas a gente sempre encontra esses animalzinhos pelas estradas aí ó, vai filho, vai, o que você quer? Arriba, 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 aí, arriba, vai! Aliás, que já tratou dele, deu um negocinho, nós tinha para comer, colocamos água aqui no potinho, nossa, começou a ventar forte aqui agora, bom, então é isso aí, vou trocar o óleo da dona Maia, fechar essa porta, estou tentando de poeira aqui dentro, só Jesus, e vamos seguir o nosso destino de hoje, ainda não sabemos para onde iremos, temos 200 km para a próxima cidade, talvez a gente para antes, não sei lá, não sei, a galera está por aqui, bom dia, bom dia, bom dia, como estamos? Tudo tranquilo? Estamos cozidos, muito calor né? Pensa num calor que está, é aqui, está parecendo o Recife, região de Recife, Pernambuco, Nordeste, meu Deus do céu, está quente demais da conta, eu não imaginava isso aqui na Argentina não, ficar sem camisa, assim, de bermuda e com muito calor, vamos trocar esse óleo aqui, e aí A dica é Bom, como a minha Kombi não precisa trocar filtro Tem a peneirinha ali quando a gente troca Vezes quando, que é dentro da tampa Do cárter ali Mas isso aí é bem difícil De a gente ficar mexendo, trocando isso aí Mas somente É o óleo da Kombi e a Maia Então eu sempre troco na estrada mesmo Quando tem lugar, posto de combustível que tem rampa Tudo, a gente vai no posto, ele compra o óleo Como eu comprei sempre Como eu comprei sempre não Como eu comprei sem ser no posto Comprei na loja normal E a Maia nem entrava lá pra trocar o óleo Daí eu trago o óleo e eu mesmo troco na estrada Eu só arrumo uma garrafinha dessa aqui Depois a gente passa pra uma garrafa pet E leva no lugarzinho pra descartar certinho Então é isso aí A galera sempre comenta nos nossos vídeos Misael, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Sempre a gente tá olhando os comentários É muito importante que vocês comentem pra nós Deixem sugestões, opiniões E algumas coisas que talvez a gente nem tenha pensado E isso é muito importante Então a gente sempre tá analisando os comentários da galera E tudo que eu posso fazer aqui na Kombi Na viagem, durante a nossa viagem Galera, eu tento fazer o máximo Eu, Misael, tento mexer o máximo Em tudo que eu puder Quando eu vejo que eu fiz alguma coisa Que não deu ruim Que eu não vou acertar a mão Ou que eu nem sei mexer Aí sim a gente leva a um mecânico Alguém pra poder nos orientar E pra mexer e arrumar pra gente Fora isso Tudo que tiver que fazer na Kombi a Maia Eu sempre tento fazer no máximo Até como vocês acompanharam a nossa Primeira entrada na Argentina Quando a gente percorreu com a Kombi a Maia Com a direção ruim Eu fui ajustando Fui regulando Fui mantendo Tentando o máximo Quando a gente viu que não dava mesmo Já tava no limite da direção nossa Então a gente resolveu procurar Um profissional da área Pra poder arrumar isso pra gente Então aqui também na Kombi a Maia Nas manutenções dela, né Tanto nas homocinéticas Rolamento Isso aí tudo eu já sei fazer Já aprendi a fazer na estrada Fuçando mesmo também Falar que eu sei fazer Não Eu vou fuçando ali É uma base mais ou menos Que a gente já tem E que a gente já aprendeu ali A fazer E a gente vai fazendo Quando não tem jeito mesmo De mexer Não tem jeito de arrumar Alguma coisa Esse tempo atrás mesmo Eu mexi na distribuidor dela Porque como a gente subiu Na altitude da Bolívia Cinco mil metros de altitude A gente tem na Argentina Também subiu uma altitude bem alta Com a Kombi a Maia E aí a gente tem que alterar Porque a minha Como ela é carburada A 1600 original da Kombi Então Ela não tem aquele Eletrônico Que regula A altura e tal Entrada de ar e tal Então você tem que ajustar Então eu tive que dar um avanço No distribuidor dela Pra ela poder funcionar E até já fica Essa recomendação Pra vocês Tem Kombi carburada Caso for subir A muita altitude Você tem que dar Uma pequena avançada No distribuidor E aí depois que descemos Da altitude Você tem que voltar pro lugar Só que de tanto Eu ficar fazendo isso aí Chegou uma hora Que eu perdi a mão E não tava conseguindo Acertar a regulagem dela Que foi essa Entrada nossa agora Do Brasil Que eu tive que passar ali Em Uruguaiana E levar num mecânico Pra poder acertar o ponto Daí eles colocam Um revolvinho ali E tal Tem a arminha lá Ele certinho Coloca um laser lá E regula certinho Aí a gente passou Pra o cara regular Como entramos Adentro agora da Argentina Conforme a gente for Subir altitude Alguma coisa Enfim o que tiver Aí eu vou ajustando Devagarzinho Quando não Aí volto pro lugar Que o cara marcou Pra mim Ele já Voltar no cantinho Então tudo que você Se você tá disposto A cair pra estrada Tudo que você Puder fazer Pra amenizar custos É muito importante Você ter Pelo menos noção De base do seu carro Do que você tá fazendo Porque imagina Tudo você ter que pagar Pagar pra trocar óleo Pagar pra trocar o pneu Pagar pra trocar o enrolamento Pagar pra mexer na almocinética Pagar pra regular um carburador Como é um carro meu Mais simples A mecânica Vamos assim dizer Então é mais fácil De você tentar fazer Quando é um carro Mais eletrônico É um pouquinho mais complicado Mas pelo menos o básico Você tem que entender Porque também O que que acontece Como nós já estamos Mais de 3 anos Quase 4 anos aí de estrada Já são 3 anos e 8 meses já Aconteceu muito Da gente também No começo Parar e levar em mecânicos Em beira de estrada E aquela coisa Se você é lego Não entende nada Nada, nada Nem do básico O cara te embronha Ali numa conversa Se for um mecânico honesto não Mas se for um malandrão O cara pode te embronhar Numa conversa ali Entendeu E acabar te esturquindo Então Que fica muito atento Você pelo menos Saber o básico Logicamente Quando você não tem noção nenhuma O certo é você levar A um profissional da área Para resolver os seus problemas Depois do meu pai Trocar o óleo Agora iremos partir Bora pegar a estrada aí Se quiser com a maia com a maia Eu ando Não anda não Não anda não Não adianta Mas tem a estrada aqui Hoje vamos pegar uma rodovia que tem pedagem Então eu acredito que a rodovia vai estar Aqui não é rodovia né amor Aqui é Como é que fala aqui? É... Ruta Uma ruta que tem pedagem Então eu acho que vai estar bem tranquilo E também a gente não tem pressa né amor Eu falo assim brincando Estamos na ruta 33 Uma ruta Estamos passando por muito É como se fosse muito interior Galera Muito interior Aqui lembrou muito Paraná Lembra Assim o calor Lembra muito o nordeste Mas assim Muito o nordeste É muita plantação É as casinhas bem simples A gente reparou que essa cidade É... Aonde nós dormimos Que... Tem muitas casinhas assim É... Abandonadas assim já Algumas vendendo Outras abandonadas Com mato Que saça de mato Porque talvez Não sei se por causa da crise do país Enfim Por causa que não tem muito recurso As pessoas se vão embora Sabe? Então A gente reparou que tem muitas casas assim Que não tem mais moradores Então aqui são muitos mais antigos, né? Acho que eles vão tentar tipo Emprego As coisas lá em Rosário Que é uma cidade próxima Tá a cento e poucos quilômetros E é uma cidade enorme Perfeito Aonde nós passamos lá Vocês acompanharam Então talvez o pessoal saem Dessas cidadezinhas pequenas, né? Por exemplo Sei lá os filhos das pessoas E tal E vão pra cidade grande Pra faculdade, enfim Porque aqui é uma cidade Muito pequenininha Aí o que eu reparei aqui O que eu reparei aqui É o campo A pessoa pode trabalhar no campo Porque não tem muito recurso Lojas de roupa A gente viu assim Bem boa Nossa, bem vago Assim as lojas de roupa O mercado muito Muito pequeno também Muito pequeno assim Com falta de muitas coisas Mas O que eu queria falar Que eu esqueci Agora lembrei de novo A província de Santa Fé É uma província muito grande Nós entramos lá na capital Em Santa Fé Que é o mercado Que nós dormimos Passamos por Rosário Que continua Santa Fé Todas essas cidadezinhas É Santa Fé E eu puxei uma cidade E eu puxei uma cidade A 450 quilômetros Continua ainda sendo A província de Santa Fé Então É uma província Que predomina a agricultura Como a gente falou Pra vocês ontem E é uma província Muito grande também Da Argentina Que acredito que Essas cidades maiores Dessa província Ajuda muito na economia E acaba fazendo Com que as cidades menores Se quebram Vamos dizer assim Ainda mais com a crise Que o país está enfrentando Deste lado aqui da Argentina Que nós entramos Que é mais o interior Dá pra gente presenciar Um pouco mais Do efeito da crise Daquele lado que nós estávamos Que é pra onde nós estamos indo novamente Que é a Ruta 40 Que é cidades e províncias Mais turísticas Como a gente comentava Com vocês antes Nós não tínhamos visto Reparado Tanto o que a crise Estava afetando as pessoas Nessa cidade Estamos passando agora Desde Rosário Né amor? É A gente já começou A presenciar assim Mais efeitos Mais efeitos aí Da crise do país E outra coisa que eu queria falar pra vocês É que eu acho que no vídeo da multa A gente não deixou muito explicado O valor da multa Bastante gente não entendeu o valor Aqueles 12.500 que nós levamos de multa É 12.500 pesos Bom família, esse vlog vai ficando por aqui Já está longo demais Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Você que é novo no canal Se inscreva Se você também já é inscrito há muito tempo No canal do Família Sem Destino Confere se você está inscrito ainda Porque tem muita gente que manda um feedback pra nós Comenta Que toda vez que vai entrar Está desinscrito do nosso canal Então é muito importante pra nós Você conferir aí Pega seu celular rapidinho Mesmo que você assista pela televisão Vê se você está inscrito Não está inscrito Se inscreva Ativa o sino de notificações Que toda vez que chegar um vlog novo O YouTube automaticamente vai te avisar E também acompanha nós Do nosso Instagram Família Sem Destino Oficial Tamo junto Se vemos no próximo vídeo Porque é o nosso lar Em todo lugar Valeu família Tchau tchau With you I can't be sad With you Just take my hand And fly up Through the dreams Where the skies Are so clear With you I want to stay With you Tchau, tchau.